Olá, eu sou Júlio Massilva, sou jornalista e pré-candidato a vereador na cidade de Caxias e quero aqui também me solidarizar com o colega de trabalho José Carlos, que é jornalista na cidade de Caxias e também Edinaldo Nascimento, que é cinegrafista. Ambos fazem parte da TV Guará. Eles foram fazer uma cobertura jornalística, como é de praxe o jornalismo caxiense, escuta cada candidato ou cada pré-candidato nessa fase, já que estamos em fase de pré-candidatura, para que a cobertura jornalística seja equilibrada. Acontece que no último dia 2, agora dia 2 de agosto, eles foram fazer uma cobertura no Marília Eventos, momento em que estava sendo formalizado o registro da candidatura de Paulo Marinho Júnior, eles foram autorizados a ingressar no ambiente, mas, depois de estarem dentro, um assessor, isso é o que retrata o José Carlos, o jornalista José Carlos, um assessor que ele afirma não conhecer, não concordou que ele permanecesse, e olha que já haviam autorizado a entrada dele no estabelecimento, mas uma pessoa simplesmente não concordou, que se identificou como assessor, e que não concordou com a presença dele dentro do estabelecimento, tentou tomar o celular dele, e aí eu pergunto a você, quantas vezes você já viu um jornalista agredir alguém na cidade de Caxias? Mas, infelizmente, essa prática da agressão, ela é uma prática que já tem algum tempo, e infelizmente é ligada a uma determinada família aqui na cidade de Caxias. Não sei de quem partiu a ideia de proibir a presença do jornalista lá nesse estabelecimento. O fato é que o jornalista apenas faz perguntas, e, neste caso, o jornalista não teve nem a oportunidade de perguntar nada a nenhum dos candidatos. Ou seja, ele estava apenas fazendo a cobertura do evento, e foi recebido com hostilização e quase vão às vias de fato. É triste que a gente perceba que, em pleno século XXI, a gente tenha atitudes como essas. Ou seja, uma pessoa que não é capaz de responder uma pergunta dentro de um processo eleitoral, que todos acreditam ser democrático, o que se espera? O que se espera de uma candidatura que proíbe o livre exercício da atividade profissional de pessoas que estão lá para bem informar a sociedade caxiense? Quero aqui lamentar esse fato, e espero que seja apenas um fato isolado. Espero que a cobertura jornalística tenha total liberdade de exercer suas atividades dentro do processo eleitoral caxiense. É lamentável que isso ainda aconteça nos tempos atuais. Mais uma vez, me solidarizo com José Carlos e também com o Ednaldo Nascimento. Agradeço a você,